Ai mano, já pensei tanto. Como que eu passei de ano, mano? Mano, como que eu passei de ano, Elérico? Não sei. Mano, como que eu passei de ano? Tira a mão na chitura, por favor. Como que eu passei de ano? Ai, mano... Fala, rapaziada do YouTube. Sou o Cassi Tudê, tô gravando de novo, galera, pro canal. E hoje, galera, eu tô gostando de novo pra vocês. Eu estou com um vídeo com Elérico. Mano, ele não tá nem aparecido no vídeo. Vem aqui, mano. Levanta. Não, tá bom aqui. Calma aí, galera, vai mano. Mostrei um pouquinho, agora chega, né galera. Vocês já perceberam que eu tô de cueca, galera. Mas é natural, mano, tá calor. Só se fica de cueca, fica de cueca. Mas, galera, bora pro vídeo. Como que eu passei de ano, galera? Eu também não sei muito. Mas a última coisa, vou voltar pro mundo. A última coisa que eu vou falar. Vou falar uma coisa original na última vez, mano. Olha, primeiro. Eu passei de ano sendo inteligente, galera. Que nota eu ganhei no boletim, mano? Eu ganhei 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7,5. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. E o segundo boletim? Foi a mesma coisa, mano. Mano, não sei. Professor, não concorda comigo que eu não consigo tirar um 9. Um 10, mano. Tá de brincadeira. Minha professora não fez nada comigo, mano. Coxa, né, Leandro? Eu quero dar aquele vídeo que você mostrou. Você sabe quantas habilitações é, tá? Não. Quatro. Eu não tenho nenhum inscrito. Tenho. Mas ninguém sabe o nome do meu canal, então... Galera, mas... Mano, mais uma coisa. Sente. Mas galera, mais uma coisa. Oi, tu já tá com medo, gente. Galera, olha, deixa eu falar. Eu passei de ano também sendo engraçado, galera. Nossa, ele tá até falando como eu tenho o pinto no vídeo. É verdade? Descubra em um vídeo, galera. Será que é verdade? Caramba, mas deixa... Nossa, deixa eu ver. Ele tá fechando. Cadê? O cara tava vindo de onde? O cara tava vindo de onde, mano? O vídeo tava ali, tava aumentando. Ah, do meu canal? É. Do meu, mano. Não tá ligado. Do céu não, burro. Do meu. Ai, que desgraça. Mas galera, mas galera, eu vou falar mais uma coisa, mano. São cinco coisas. Cinco coisas. Terceira, eu era muito amiga professora, mano. Adivinha o que eu dei pra ela no dia da reunião que foi ontem? Brinco. Ela amou, mano. Ela amou o brinco, mano. Amou o brinco, tá de brincadeira, galera. Tá de brincadeira. Mano, você grava o vídeo de cueca mostrando pra mim. Nossa, esse cara é doido, irmão. Eu não, imagina. E galera, também, a quarta coisa é misteriosa. E galera, não é misteriosa, não. Eu tenho amigos que eu ensinei a como ter canal pra eles, galera. Nossa, tem o Jorge Natalidade, tem o Enxemas, tem o Elastico Games. Na verdade, ele que me ensinou, galera. Ele que me ensinou. Aí, na verdade, só tem dois. Por enquanto, tem o Bernardo. Bernardo, que é um salve. Otávio, que ele vai ler ainda T e Raul, mano. Raul, Raul, quero um salve pra tu e um salve, mano. Olha, um salve pra tu. Salve pra tu. Salve pra tu de cueca no próximo ano, vai ficar rindo da sua cara. Aí, galera, eu posso ser pequeno, mas eu sou forte. Aí, sua mãe vai lá ver, você tá de cueca. Eu sou bichão. Eu me ferrei. Mas, galera, a última coisa, o que será, mano? Tu sabe qual foi a última coisa? Não teve minha mãe. O quê? Você tá apaixonado pela Luísa e vai casar com ela? Não, mano. Errado. Isso que me ajudou a passar de ano? Hã? Isso que me ajudou a passar de ano? Não. Então! O quê? Então, fala aí. Uma pessoa que tem canal, uma criança que tem canal, tem que passar de ano. A professora disse isso. Uma criança que tem canal, tem que passar de ano. Meu Deus! Você acha que foi meu nome? Não, eu pensou que você tinha meio inscrito, né, burro? Não. Ela foi a 31 inscrita. Para saber. Hã? Ela foi a 31 inscrita. E a minha foi 24. Galera, mas deixe um like nesse vídeo logo no canal dele. Vai estar na descrição do vídeo. E, mano... Ah, aqui é a foto só do Granitza. Só para milhar. Mano, mano. Aqui, ó. Só para milhar a galera. Eu queria... O que é o Granitza? Eu comprei por R$10,00, ela. Tem um R$10,00? Brincadeira, mas... Eu baixei sozinha. Mas... Sozinha ela sai fora? Mas, galera, eu fui até mais. Tchau. Então, poxa! Tchau.